. Estamos aqui na Queda Livre para saltar de paraquedas. A galera aqui se preparando. . Esse cara é o Augusto. . Vamos fazer um salto duplo aqui na Queda Livre. Vai saltar aqui com o Pagone. Seja bem-vindo. . 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 Pode dobrar as pernas, levanta a mão aqui na frente. Essa é a posição que a gente vai cair em queda livre. 40 segundinhos a 200 por hora. Vamos nessa? Vamos embora. Pode levantar. Isso aí, meu. Mandar aquele saltão. Vamos lá pra cima. Vamos lá pra cima. Vamos lá pra cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como é que é, Augusto? Curtiu a brincadeira? Augusto na queda livre. Obrigado pela confiança. Seja bem-vindo. Valeu. Galera, vindo aí.